Uma tendência que vinha sendo desenhada nos últimos meses, já falei inclusive sobre ela aqui nesse canal, acabou se concretizando ontem. Isso porque Henry Serrudo não é mais campeão peso mosca do UFC. O burburinho rolando nos bastidores dava conta que ele não estava mais interessado em fazer o corte de peso, alcançar a marca de 57 quilos que historicamente sempre foi problemática para ele. Serrudo inclusive está no Brasil nesse exato momento, passando uma temporada em Natal, Rio Grande do Norte, com os irmãos Patrício e Patrick na Pitbull Brothers. Recentemente também algumas fotos dele foram ventiladas e o público nas redes sociais já caiu matando, dizendo que ele está gordo, fora de forma, desleixado, que não quer fechar a boca, perdeu interesse na carreira e tudo mais. Mas a grande verdade é que ele acabou de fazer uma cirurgia no ombro, então ele ficou meses e meses sem poder fazer nenhum exercício. Com o ombro operado não dá para fazer wrestling, jiu-jitsu, boxe, muay thai, até correr em certos casos é complicado por causa do impacto. Então vocês vão concordar comigo que não dá para estar em shape de atleta de elite sem poder suar e fazer exercícios. Então ele está começando a se recondicionar só agora, tanto que a meta dele de voltar ao octólono é em março ou abril. O peso mosca está completamente parado, já tendo o desafiante número 1, que é o Joseph Benavides e o Davidson Figueiredo ali do lado dele há muito tempo. Então somando todos esses fatores, o UFC disse chega e tomou o cinturão do agora duplo C. Serrudo que não é bobo nem nada, as notícias começaram a pipocar em todos os sites, deu logo uma entrevista para a ESPN dizendo que ele que abriu mão, que ele quis deixar a categoria seguir em frente, foi uma decisão toda dele, ou na verdade foi a empresa. Mas claro, o papel dele está certo de tentar controlar a narrativa de que ele ainda é o triple C. Em entrevista recente ao repórter Guilherme Cruz do site MMA Fight, o Serrudo disse que também um outro motivo pelo desinteresse de voltar ao peso mosca é a grana. Ele acha que será mais bem recompensado, mais bem pago com 61 quilos. Porque segundo o próprio, ele quer fazer a maior quantidade de dinheiro no menor tempo possível, porque ele tem outros interesses na vida. Falou até em dar palestra, vender imóveis e é por isso que ele desafia os maiores e mais conhecidos nomes que ele pode, né? Por isso que ele está forçando tanto a barra de lutar agora com o José Aldo. Mas Serrudo também não descarta um pouco mais pra frente voltar pro peso mosca, principalmente se o campeão lá ainda for o Joseph Benavides, que é o último homem que o venceu no MMA. Está vago, portanto, o cinturão linear peso mosca. E este será disputado no dia 29 de fevereiro no Fight Night Norfolk, pelos dois nomes que eu acabei de citar. Joseph Benavides e o brasileiro Davidson Figueiredo. Então o Brasil que não tem um cinturão linear masculino desde 2017, quando o José Aldo foi nocauteado pelo Max Holloway e bateu na trave duas vezes no meio de 2019 com Marlon Moraes e Thiago Marreta, volta a ter uma chance no comecinho do ano que vem. E mais uma vez, verdade seja dita, o brasileiro será de novo zebra. Davidson Figueiredo é três anos mais jovem, é maior, mais alto, em virgadura superior e mais pesado. Porém, entretanto, todavia, o seu ponto fraco é exatamente a defesa de quedas. A gente viu exatamente isso, a sua única derrota no MMA contra o Jussier Formiga, também brasileiro, que botou ele para baixo de novo e de novo. E o Joseph Benavides tem a base exatamente no wrestling. Joseph Benavides, como a gente sabe, é um lutador excelente, completo, muito bom em pé, muito bom no chão também. Em 30 lutas profissionais, tirando uma decisão dividida contestável contra o Sérgio Pets, ele perdeu só para Demetrius Johnson e Dominicruz, dois dos maiores da história. E acho que ele pode estar um pouco mais rápido, um pouco mais ágil, mas o Davidson Figueiredo também, por ser maior, é mais contundente, tem mais poder de nocaute, principalmente em pé, e por estar mais pesado também, pode ser mais difícil de ser derrubado. O caminho do wrestling para o Benavides pode ser também um pouco complicado por causa do gás. O Jussier Formiga conseguiu fazer em três rounds. Essa luta, obviamente, serão cinco. Cinco rounds de wrestling non-stop exige um condicionamento especial. Mas, enfim, favoritismo para o americano, mas não acho também que seja grandes coisas. O brasileiro tem uma chance muito relevante, eu diria aqui, que é 55 a 45 pro Benavides. E tô bem curioso para saber se o campo do Davidson para essa luta será na Califórnia, na Team Alpha Male, né? Porque foi a equipe do Joseph Benavides a vida inteira dele. Ele saiu recentemente para treinar e morar em Las Vegas. E ele e o Raya Faber, né? Que é o líder da Team Alpha Male, são amigos muito próximos. Vamos ver o que vai se resolver dessa situação. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham? Vem um cinturão para o Brasil finalmente? E o Henry Cerrudo fez certo em focar na categoria até 61 quilos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Rory McDonald, que se mandou, picou a mula do Bellator e já tem nova casa. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado, nesse sábado tem o UFC Busan, na Coreia do Sul. Vai ser de manhãzinha aqui no Brasil. Então, ao longo do dia, eu deixo a minha resenha aí, pelo menos sobre a luta principal, que será Frank Edgar contra zumbi coreano e conto com a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.